Bom dia! Boa sexta-feira! Como vão? Vão bem? Fizeram as tarefas? Lembra, sexta-feira, projeto Solidariedade, hein? Quero saber se estão ajudando a mamãe em casa. Tô de olho em vocês. Essa semana, em português, nós trabalhamos com ortografia, com gramática. Aprendemos, vimos que há acentuação, o acento agudo e o ciconflexo. O acento agudo é aquela que deixa o som aberto, que é o cabelo da vovó que voa, é o acento agudo. E o acento ciconflexo é o chapéuzinho para não queimar a careca do vovô quando eles estão andando de moto. Então, há o acento agudo, deixa o som aberto. O acento ciconflexo deixa o som fechado. Aprendemos palavras com C e com Q, né? Que é QA, QE, QI e QA. Porque o Q não tem, porque é QA. Vimos também que as palavras, que o padrão silábico da letra C é K, CO, QU, que eles vão ter o som da letrinha K. O CE e o CI não fazem partes porque eles têm o som de S. Então, nem C e nem SI fazem parte do padrão silábico da letrinha C. A letrinha C, ela troca o som, ela passa C ao ter o som de S quando eu coloco o Cedilha. Então, o Cedilha, ele só pode ser usado no K, no CO e no CU, que vai ficar SÁ, SÓ, SU. No C e no CI, no C e no SI, não precisam usar o Cedilha. Por quê? Ele já tem o som de S. E nenhuma outra palavra, nenhuma palavra começa com Cedilha. Vimos e vamos ver hoje, rever o TIO. O TIO não é um acento gráfico, o TIO é uma pontuação. O TIO, ele não é dentro da ortografia considerado um sinal gráfico. Ele é uma pontuação. E esse TIO, quando eu escrevo TIO como pontuação gráfica, ele é o TIO com L. Por quê? É da pontuação. Se for TIO com O, é o irmão do meu pai ou da minha mãe. Preste bem atenção, quando eu estou falando desse sinal gráfico, o TIO é com L, porque não é TIO com O de parente. Tá ok? Entendido? Então, vamos lá começar a nossa aula de hoje. Hoje, nós vamos começar fazendo uma revisão da página 104, palavras com sílabas nasalizadas. São sílabas que saem pelo nariz, que são aquelas sílabas que levam esse sinal gráfico, o TIO. Então, o TIO é um sinal gráfico utilizado para dar som nasal, som para sair do nariz, às vogais. Além do TIO, as letras M e N também podem dar um som nasal, às vogais, como tampa, nando. Isso é um som nasal. Tá ok? Então, além do sinal gráfico, o TIO com L, as letras consoantes M e N também dão um som nasal. Então, vamos lá, mãos à obra e português, revisão, palavras com sílabas nasalizadas. Coloque o TIO, que é um sinal gráfico, onde for necessário. Por que onde for necessário? Porque tem palavras aí que não vai receber esse sinal gráfico, o TIO. Rita abria o bocal e ninguém prestava apecão. Apecção, ó, porque eu não posso nem falar, porque senão vocês vão saber onde é que eu vou colocar, né? Meu irmão e minha irmã são com milhões. O balão é de São João, então. E outra coisa, quando a gente vai botar esse sinal gráfico, o TIO, eu não coloco em cima das duas vogais. Não, gente. Eu não vou colocar o sinal gráfico do TIO nas vogais A e O, ou nas vogais O e E. Eu, se for, se tiver A e O, o acento gráfico TIO vai ficar em cima do A, só em cima da vogal A. E se for com milhões, aqui o O e o S. O O é S. Ele só vai ficar em cima do O. Ele não vai ficar em cima das duas vogais. Ele vai sempre ficar em cima da primeira vogal. Complete com C ou Cedilha. C é K, CO, CU e o C e o Ciclo em som de S. E o Cedilha eu vou usar nas sílabas K, CO e CU, que vai ficar SÁ, SÓ e SU. Lembrando que nenhuma palavra começa com Cedilha. Cinema, alface, beiçudo, céu, soluço, fumaça, palhaço, cenoura, caçula, felicidade. Escolha duas palavras acima e formem frases. Dessas são palavras do segundo quesito. Essas palavras que vocês completaram com C ou com Cedilha, tá? Você vai escolher duas dessas e vai formar frases. Coloque TIO, olha, o TIO com L, que é o sinal gráfico, nas palavras e separe as sílabas. Depois escreva quantas sílabas tem a palavra. Veja o exemplo. Mamãe, mamãe, duas sílabas. Aí você vai colocar macarrão, pão, capitão, mamão, cães e limões. Lembrando que o TIO só vai em cima da primeira vogal. Aí você vai botar o TIO, vai separar e dizer quantas sílabas tem. Porque uma palavra que tem uma sílaba, elas são palavras monossílabas. Palavra que tem duas sílabas, de sílabas. Palavra que tem três sílabas, trisílabas. Palavras que tem quatro ou mais sílabas, polissílabas. Ordene as sílabas e forme palavra pegando o TIO. Então, você vê que elas estão desorganizadas e estão sem o TIO. Então, você vai colocar primeiro o TIO e depois vai escrever a palavra certa. Como isso? Ó, lição, li. Então, você vai botar o TIO em cima só da vogal A e depois vai escrever lição. Primeiramente, coloca o sinal gráfico e depois escreve a palavra corretamente. Tá fácil ou não tá? Com certeza que tá. Vocês são muito inteligentes e vão fazer isso rapidinho, rapidinho. Beijo. Já, já eu volto com ciências, tá bom? Tchau.